É engraçado falar sobre isso, o estado de alerta, né? Eu tô passando por, depois do suicídio dele, eu entrei num estado de alerta, olhar tudo, enxergar tudo, tem algo que vai acontecer. Foi muito grande a experiência, tem algo que está pra nascer, algo vai acontecer, eu preciso estar acordada pra ver. E eu não sabia, eu não sabia, eu sabia que eu precisava estar acordada, eu precisava ver. Esse sentimento do alerta, da insônia, ele é típico nos meus clientes. E a quantidade de, enquanto a medicina vai dizer, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. A quantidade de clientes, especialmente os artistas, que na minha frente choravam, porque não podiam dormir, não querem dormir, querem a sabedoria da noite. E agora, é saudável ou não é saudável? A luz da ciência tem que dormir. Remédio, remédio, o que esses remédios pra dormir fazem? Amortizam, amortizam. Dormência. E apagam a pessoa. Porque aquilo que ela vai ver na noite, não pode, é loucura. O espírito louco do artista à noite, e eu tô estudando isso. Não, ai, porque a compulsão da noite, a mania da noite, a hipersexualidade da noite, mas peraí, a pessoa não tem isso durante o dia. Então, a questão é, a noite, e isso vem sendo estudado pelos meus professores há muito tempo, os demônios da noite, da escuridão, que a gente afasta na era da luz, patologicamente, adictos pela luz, pela tela. Aquilo que eu não enxergo é loucura, é loucura. Precisamos banir remédios, remédios. Precisamos amortizar, neutralizar a escuridão humana. Medo da morte, medo do luto, medo de dormir, medo do sono, medo do desconhecido. Medo, medo de estar acordado no desconhecido. Cruzar, ver o que há no desconhecido. Eu preciso estar apagado pra não ver isso daqui, o útero, o escuro, a caverna da mulher. E aí, não, vem, isso hoje foi o grande marco da minha carreira, porque eu já sabia. Eu sou filha do movimento da neurodiversidade. Não é doença, é dom, é dom. São hipercérebros. Eu atendo diretores da Petrobras, bancárias. Mães que são empresárias, dois filhos e sozinha, ganhando o que tem pra ganhar. Porque o marido perdeu o emprego e elas seguram todos os papéis. São hiper-humanos. Mas não são loucos. Precisamos dar o remédio que amortiza, porque são hiper-excitados. Estão em alerta, alerta o bicho, o límbico. Enxerga mais, escuta mais. Mais conexões, as regiões cerebrais, todas acesas. O toque, os sentidos, o bicho. É isso daqui. Precisamos silenciar o bicho, o selvagem. O império do córtex pré-frontal sobre o sistema límbico. A razão sobre a emoção, sobre o sentido. A razão sobre os sentidos. Os sentidos não nos dizem nada. Tela, 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 escreve. Só escreve. No máximo um áudio. É isso. Cada vez mais separados do corpo, do sangue, do suor. Eu não transo. Eu não encosto. Eu não sou bicho. Eu só penso. Razão, cérebro no jarro. E aí, chega uma pesquisadora chamada Helena Gross, que trabalha. Ela tem uma empresa na Suíça de ésteres de corpos cetônicos para tratamento de enxaquecas graves. Então, eleva os corpos cetônicos até 8, 9 rapidamente, esses ésteres. E ela dá uma aula. Eu trabalhava com o Dominique Tagostino, mulher fantástica, cientista de laboratório. E ela chega na minha pesquisa. Eu descubro que não. Esses cérebros não são doentes. Eles são hipercérebros. Olha a pesquisa que essa mulher faz. Ela coloca... Eu não chamo mais de hiper excitados e normais. Ativados e não ativados. Ativado é a pessoa que está em estado de alerta. E eu sempre falo, tem dois tipos de ser humano no mundo. Aquele que quando está cansado, descansa. E aquele que quando está cansado, acorda ainda mais. Que sou eu. Impossível dormir. Porque eu estou enxergando, eu estou vendo. Aí é loucura o que tu está vendo. Não existe. Para um cérebro que não está ativado. Que não está com esse estado de alerta. Mais visão. Mais audição. Não, mas isso aqui é psicose. Isso aqui é alucinação. Sim, porque tu não enxerga. Existe ou não existe. É isso? A supremacia da razão. Se eu não vejo. Se não está no dado. Não existe. Tu é o louco. E eu preciso te neutralizar. Porque senão o louco sou eu. Senão eu sou só limitado. E ela coloca o ativado e o desativado. Na frente de uma parede branca. E ela começa a fazer, então, ressonância magnética. Para ver as regiões cerebrais desses dois grupos. O grupo desativado, os normais, os racionais. As regiões cerebrais vão se desligando conforme os minutos passam. Não tem estímulo. E aí vai desligando. E os ativados? Passa cinco minutos, igual. O cérebro todo alerta. Dez minutos, igual. Quinze minutos, igual. Vinte minutos, igual. Não adianta tirar os estímulos dessa pessoa. Ela segue alerta. Ela está vendo algo a mais. Tese dela. São os cérebros da ancestralidade. Porque quando dormíamos na caverna, na floresta, com predadores. Alguns tinham que ficar de vigília na porta da caverna. Garantindo a preservação da espécie. Esses são os cérebros da enxaqueca. E como, rapidamente, quem trabalha com cetogênica. Já vai fazer a ponte entre esquizofrenia, bipolaridade, epilepsia, enxaqueca. Todas essas desordens com as quais eu trabalho. Desordens de desregulação energética. Ou hiperenergia. Os cérebros do hipermetabolismo energético. Hiper, consomem vorazes, famintos por energia. Porque enquanto o normal, o desativado, fez X na vida dele. O ativado fez 3 vezes X. Ele faz 3 vezes mais. Ele vê 3 vezes mais. Ele sente 3 vezes mais. E ele consome 3 vezes mais. O que começa a acontecer? Hipometabolismo glicolítico. Começa a dar pau no combustível fraco. Que é a glicose. Oscila. Não funciona. Não abastece. Porque tem uma doença. Não. Porque ele vê demais. Ele vê. Ele enxerga. Ele sabe. Sempre alerta. Sempre cuidando da espécie. E ela diz, graças a essas pessoas que estamos vivos. Graças aos doentes, estamos vivos enquanto espécie. A minha missão ali virou. Não é doença, é dom. Gratidão aos loucos. Foi o primeiro lugar. E aí eu comecei a atender milhares de pessoas com essas desordens. E comecei a ver quanto mais faz, mais quer fazer, mais enxerga. Híper foco. Resultados perfeitos. Resultados perfeitos. Incrível. Super seres humanos. Capazes de tudo. Mas se culpando porque eu sou doente. Eu tenho que neutralizar. Eu tenho que neutralizar. O que eu enxergo, o que eu vejo. Começando a desconfiar dos próprios sentidos. Com remédios que amortizam. Então, essa sabedoria da fera, aquilo que eu enxergava antes, para de ser algo que nos salvava, os perigos que nos salvavam enquanto espécie. Perigos ou não, a sabedoria da floresta, das bruxas, da mulher. E é lindo ver. Quando a mulher engravida e ela tem da luz ao filho, o que acontece? Todos os mecanismos de alerta sobrem. A mãe cuida da cria. Ela protege. E eu sempre digo, eu posso ser louca. Mas do meu lado, quem tiver do meu lado vai estar protegido. Porque eu vejo, eu sinto. Bicho, eu sei os perigos. E aqui a dança do masculino e do feminino. O masculino ouve a mulher porque ela enxerga. E ele constrói um mundo a partir da intuição dela. Não hoje. Hoje tu barra. Porque ela é louca. Depressiva. Dramática. Enxerga demais. Sente demais. Remédio nela. O remédio destrói a mulher. Injeta hormônio. Põe o chip. Desconfia. Desligadas. Desconectadas. Da sabedoria. Do corpo. Dos sentidos. Secas. Secas. Cesárea. Não dão leite. Não há lubrificação. Atrofia clitoriana. Não há libido. E o homem paga o preço disso. Pau não levanta. Porque ele precisava da escuridão da floresta. Ele precisava do não visto. Ele precisava do sentido. Ele precisava do bicho. Porque cama é bicho. Cama é sentido. Isso é sexo. E hoje? Não, eu não vou mais transar. Não vou. Hoje é tela. A sabedoria da floresta. Do feminino límbico. Não nos serve mais. E eu consegui. Com essa missão de vida. De provar. Que não. Não é doença. É dom. Eu consegui tudo. Porque eu mostrei. Porra. Eu ganho mais do que a população. Muito mais. Porra. Eu estudei muito mais. Eu faço conexões muito mais velozes. Eu enquanto ativada. Não enquanto Juliana. Os meus clientes. Todos. Uma inteligência. É o clássico gênio. Todas as pessoas. Quando eu estudava arte na faculdade. Todos os meus mestres. Se mataram. Todos os meus mestres. Num sofrimento gigantesco. Todas as doenças ali. Esquizofrênicos. Automutilação. De Van Gogh. Tudo. Eram loucos. Agora não. Agora a gente dá um remédio. E acabou. Esse império. A entrega. A superficialidade. A superficialidade. As relações. Superficial. Troca. Troca. Equivalência. Os porquês. Os sentidos morrendo. A sabedoria da floresta acabando. O império do córtex pré-frontal. Se eu não enxergo. Não vale. É loucura. Toma o remédio. E a gente vem substituindo isso. Há décadas. E aí é isso. Eu consegui provar. É possível. A minha cura não é te curar. A minha cura é que tu construa um universo. Em que tu cabe enquanto bicho também. Não é pra si só bicho. É pra si as duas forças. Inverno e verão. Floresta e serra e mar. Homem e mulher. Masculino e feminino. Luz e sombra. Útero fértil. Criação. Porque a gente precisa da sombra pra criar. Do obscuro. Cruzar o obscuro. Não à toa os meus clientes artistas chorando. Porque tiraram a noite deles. Os demônios. Os demônios do ser humano. Que criam. A lava. É isso. O transgressor. O que é o demônio? O transgressor da ordem. Isso é demônio. Essa força que está dentro de nós. Que quer fazer o errado. Ao instituído. E que a gente sabia tão bem. A escuridão da própria morte. O medo do fim. Que te liga o alerta. Eu preciso correr. Eu preciso criar. Eu preciso botar pra fora. A ânsia. Daquilo que eu não sei. E eu preciso tentar. E tu abre o Tinder hoje em dia. Ai. Porque é muito difícil eu me descrever. Então eu não vou dizer nada. Todas as bios dos homens no Tinder dizem isso. Como é impossível eu me descrever. Eu não vou nem tentar. Eu não vou nem tentar. Porque é grande demais. Porra. O que caracterizou a humanidade até aqui. Era a arte de transbordar. A angústia do homem e o conflito. Isso é sexo. Eu quero te entrar. Eu quero te ser. E eu sei que é impossível. Mas eu vou morrer tentando. Pelo prazer do desconhecido. E os homens cagados. Não levanta. Não levanta. E a mulher seca. Não me quer. Não me deseja. Esse combate. Entre o visto e o não visto. As mulheres loucas pra serem plasticamente perfeitas. Porque não tem mais a energia da fome. Fome do que eu quero saciar a fome. Eu quero saciar a fome. Porque eu não sei mais ser a fome. A falta que convoca o homem. Eu sou a fome. Eu sou a caverna. A vagina. Entra. É isso. Medo, medo, medo. Silencia a vagina. Silencia o silêncio. Silencia o que eu não sei. Covarde. Medo de tentar escrever o que não cabe. De sentir o que não entende. É o fim da civilização. E aí eu consegui ver essa questão de é um dom. Porque eles eram todos mais bem sucedidos em todas as áreas da sociedade da performance. Adivinha onde eu nunca consegui provar que é um dom? No tempo de vida. Porque bipolares, esquizofrênicos, epilépticos, vivem menos anos. E eu comecei a atender 100, 200, 300, mil. E eu conversava com as histórias de vida dessas pessoas. Porque eu trabalho com história de vida. Sem marcador no exame. Um marcador que marca a história. Eu quero saber da tua história. Tu vai me mostrando esses marcadores e me falando o que aconteceu na tua vida. Porque eu quero saber se havia um erro de resposta do corpo. E até que erro. Por que que respondeu mais aqui? O que que estava acontecendo contigo? Aqui, quando a tua tiroide parou de funcionar. No teu pânico. Na tua luta, na tua fuga. Quando o corpo fechou os teus hormônios sexuais. Porque tu precisava ir pra sobrevivência. Foi um erro. Meu corpo está quebrado. Será? Ou é a sabedoria do corpo? É isso? É uma dinâmica? Mas não. Vivem menos tempo. E eu comecei a atender essas pessoas. Mas peraí. Como menos tempo? Tu viveu 400 vidas em 40. E tu vai morrer 20 anos menos. Tu viveu mais? Tu sabe mais? Cara, do que que tu tá me falando? Tu tá ligando? Tu mora numa floresta? Tu tá me ligando Carlos Castanheda? Com a história da arte? Com sexo? Com hormônios? Que quem é tu? Pra fazer essas conexões? Eu vivi tudo isso. Eu vivi tudo isso. Sim, mas as pessoas normais, não. Os desativados, não. A solidão. Só eu vejo. Só eu sinto dessa forma. Louco. Louco. Isso não existe. Não está no estudo. Essa conexão. Porra do método científico. Separa, analisa. Separa, analisa. Nunca vai fazer as conexões. Portanto, é louco. Por isso que as mulheres não são estudadas na ciência. Porque o ciclo menstrual interfere no resultado. Vamos estudar só os homens. TDA nos meninos. Autismo dos meninos. Porque não dá pra estudar as mulheres. No método científico que impera a lógica do mundo. E a gente tá órfão do complexo. Do sombrio. Da depressão. Da terra. Da entrada do inverno. Da víscera. Que convoca o homem. Vem pro desconhecido. Confia na intuição. Eu enxergo mais. Eu sou a mãe que tudo protege. E que tudo acolhe. Tudo acolhe. Inclusive o desconhecido. Eu não preciso de ultrassonografia 3D. Pra saber se o nenê é bonitinho ou não. Eu amo. É meu filho. Não me importa a face. Eu sou capaz de amar. Porque eu sou mulher. Eu amo o que eu não enxergo. Morreu. Morreu. Eu preciso ver tudo. Neurótica com a plástica. Eu preciso ser perfeita. Eu preciso enxergar. E tá perfeito. Porque só aquilo que eu enxergo é bom. Toda a energia erótica da mulher. Na pele. Vista. Na visão. Terrível. E chegam pra mim. E me dizem. Vão viver menos tempo. Portanto são loucos. Podem ver mais. Podem ganhar mais. Podem ser mais geniais. Mas vão viver 20 anos a menos. Mas esse cara traz a sabedoria da humanidade perdida. Não. Porque eu não enxergo essa sabedoria. Com a minha razão. Com o meu cérebro. Que as regiões. Lembra lá do início? As regiões do cérebro são bem delimitadas. Então eu não enxergo com os meus muros bem definidos. Sim, tu é o muro. Mas antes tu acreditava em mim. Artista da vida. Agora eu sou só louca. Eu preciso neutralizar o dom. E daí tu vence. Porque é um número. Na era da longevidade. Só vale. Só é útil. Quem vive mais. Número. Independentemente se formou mais. Sentiu mais. Criou mais. Mostrou mais. Inspirou mais. A musa. A musa. Que salva o mundo da esterilidade. Fertilidade. Para que fertilidade? Se eu vou morar com meus pais até os 60? Eu não preciso criar mais nada. O homem que ia para a rua para ultrapassar a humanidade. Com as suas ferramentas. Com a tecnologia. Ultrapassar o que? Está bom assim. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Evitamento de conflito. Eu não quero ir além. Não, não, não. Dá problema. Dá problema. Melhor não. Para menos. No mundo para menos. Eu vou amar mais. Eu vou amar menos. Eu vou me apaixonar menos. Eu vou sentir menos. Eu vou andar com pessoas menos. E ter um trabalho menos. Porque se eu me der conta. De que eu precisava sentir mais. Eu não vou saber lidar com isso. Porque os artistas morreram. E as mulheres morreram. As musas morreram. As bruxas morreram. E quem matou fui eu. Isso não dá realidade.